Olá pessoal, eu sou o Luiz Heinecke, professor de administração pública e atual diretor de extensão da UDESC Balnecamburu. Hoje vou falar para vocês um pouco sobre extensão universitária, o que estamos fazendo aqui na UDESC de Balnecamburu. Bem, o que é extensão universitária? A extensão universitária, de forma simplificada, é a produção de conhecimento por meio de uma via de mão dupla entre a universidade e a sociedade, empresas, governos, associações, dentro ou fora de sala de aula. A sociedade tem a possibilidade de ter nosso apoio na solução de problemas práticos e a universidade possibilita aos acadêmicos a geração de habilidades, atitudes e competências de forma complementar ao ensino e à pesquisa. Atualmente, a comunidade acadêmica da UDESC realiza mais de 550 ações, impacta mais de 600 mil pessoas por ano. Aqui na UDESC Balnecamburu há 13 ações de extensão e cultura sendo desenvolvidas. Para tornar um pouquinho mais claro, concreto, o que a gente está fazendo aqui, eu vou contar um pouquinho para vocês de alguma dessas experiências. Bem, o programa Experimentação é coordenado pelos professores Damiane Sebrão e Adriane Gruber e conta hoje com uma equipe de 13 acadêmicos, bolsistas e voluntários dos cursos de administração pública e gerente petróleo. O programa visa receber professores e alunos do nono ano do ensino fundamental e ensino médio no laboratório de química da UDESC de Balnecamburu, para participar de uma série de atividades que, além de promover a interação do ensino superior e colegial. Além disso, o programa desenvolve cursos de capacitação para professores e participa de outras ações conjuntas do centro. Criado em outubro de 2018, o programa recebeu mais de 445 alunos de oito escolas de Balnecamburu e região. No ano de 2020, devido à pandemia da Covid-19, o programa focou na realização de dois cursos de capacitação de ferramentas digitais para professores, oferecidos totalmente no formato online, e contribuiu para a produção de mais de 200 litros de uma solução sanitizante à base de álcool, 70%, que foram doados ao município e instituições sem fins lucrativos. Outra ação que gostei de contar para vocês também é o Laboratório de Inovação Social e Sustentabilidade, o LIS, que é coordenado atualmente pelo professor Pompílio López Filho, e conta com uma equipe de 10 bolsistas, professores e voluntários dos cursos de administração pública e engenharia de petróleo. O LIS tem como objetivo central apoiar inovações sociais e sustentabilidade na região, por meio da divulgação de conceitos, projetos e ações em seminários abertos à comunidade e da capacitação de discentes e atores da sociedade civil, por meio de palestras, minicursos e eventos. Realizado desde 2017, atualmente é um programa institucional da UDESC, que desenvolve ações em cinco eixos de atuação. No período de 2018 a 2019, foram realizadas 50 ações, atingindo 1.534 pessoas. Entre as ações que desenvolveu estão o congresso, palestras, minicursos, divulgação de inovações sociais e articulação entre atores. Outra ação que ocorre no nosso centro é o curso pré-vestibular comunitário da UDESC, que é coordenado atualmente pela professora Ana Paula Pio e conta com uma equipe de 17 pessoas, entre acadêmicos de gerir petróleo e professores voluntários externos. Os acadêmicos, nesta ação, atuam como professores das disciplinas, monitores e na gestão do curso. O curso pré-vestibular comunitário da UDESC tem como objetivo de ser uma ferramenta de acesso ao ensino superior, democratizando, sobretudo, o acesso à universidade pública. O curso proporciona aos jovens, principalmente aqueles oriundos de escola pública, a oportunidade de se preparar de forma gratuita para o vestibular da UDESC e o ENEM. A ação iniciou com o Bola Ercambril em 2005, e a última edição, 2020-2, foi realizada em parceria com outro centro da UDESC, a UDESC Laguna, que ofertaram juntos 120 vagas e um curso totalmente online. Somente em Bola Ercambril foram 163 inscritos, que foram todos chamados para participar do curso. Outra ação que é marca da UDESC é o Rondon UDESC. Criado em 2010, o Núcleo Extensionista Rondon, NER UDESC, é uma das principais ações de extensão da universidade, envolvendo todos os centros da nossa instituição. Vem possibilitando intercâmbio de acadêmicos e inserção da universidade de ventes e áreas do conhecimento em diversos cenários de Santa Catarina, na busca do desenvolvimento regional, buscando assim a garantia da interdisciplinariedade, da interação entre universidade e sociedade, da qualidade e impacto das ações de extensão no âmbito da UDESC, reforçando assim a missão da universidade diante da realidade social. O NER UDESC já promoveu 16 grandes operações com cerca de 12 mil atividades, 3.100 extensionistas e mais de 385 mil pessoas contempladas. Isso tudo em 176 municípios catarinenses, 6 do Paraná, 5 de Goiás, no Distrito Federal e 1 na Argentina. Nas operações, são realizadas atividades nas oito áreas da extensão universitária. Educação, saúde, meio ambiente, direitos humanos, justiça, cultura, comunicação, trabalho, tecnologia e produção. Bem, pessoal, existem outros programas e ações desenvolvidas pela UDESC e Balnair Camboriú. Você quer saber mais? Gostaria de participar diretamente do desenvolvimento dessas ações? Vem ser o UDESC e Balnair Camboriú. Muito obrigado e a gente se vê por aí na nossa universidade. Até mais!